Olá, tá tudo bem com você? Cara, o Galaxy A20s é um baita de um smartphone, ele é um super sucesso, é um modelo muito bacana, tá sendo extremamente bem avaliado, ele tem uma tela incrível, uma construção sensacional, bastante espaço de armazenamento, boa bateria, é um modelo de muito sucesso, ele também tem a câmera tripla e cara, são três câmeras sensacionais, muito boas pra você que gosta de fotografia, muito boas pra você que gosta de filmar. Gente, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu também faço uma pesquisa de preço, eu tento encontrar aí o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link na descrição pra você poder conferir, então acessa, vê todas as informações, vê a ficha técnica, vê todos os detalhes e se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal e deixar a sua opinião nos comentários, tá? Compartilha com a gente, opina aqui embaixo, isso vai ser muito legal porque você também vai estar ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal e querendo saber um pouquinho mais sobre esse modelo. Cara, a linha Galaxy é uma linha de muito sucesso, uma linha bem nobre da Samsung, eu gosto bastante porque a qualidade é muito alta e o nível de fabricação da Samsung é simplesmente incrível, é uma marca extremamente bem confiável, né? Então, aproveita pra você conferir aí no primeiro link da descrição, se você garantiu o seu, volta aqui e fala pra gente um pouco mais de tudo que você tá achando sobre ele, legal? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aproveita pra você poder se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sai vídeo novo e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda pros seus amigos, pras suas amigas, compartilha no grupo do WhatsApp, do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos, quem sabe aí você não ganha um smartphone desse de presente, de alguém que gosta muito de você. Várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal e sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a crescer e a se desenvolver, isso é muito bacana, eu agradeço muito porque a gente pode trazer muito mais conteúdo de qualidade e principalmente falar sobre os principais lançamentos pra vocês, então compartilhe, tá? O link tá aí na descrição, acessa, confere, se garantiu o seu, volta aqui e compartilha a sua opinião com a gente, pessoal, o link tá aí na descrição, valeu e até mais, tchau, tchau!